ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso, suspeito de estuprar quatro meninos na zona leste da capital. Polícia apura o que motivou o tiroteio que acabou em morte na Ponta Negra. Pelo menos quatro casas estão em situação de risco em área onde dois irmãos morreram soterrados. O projeto vai facilitar a emissão de documentos de identidade em escolas estaduais. A assessora parlamentar é presa, suspeita de planejar a morte do próprio marido. E o governo reduz pela metade taxa de licenciamento ambiental do Detran. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. Um homem foi preso, suspeito de estuprar quatro meninos na zona leste da capital. Ele usava o dinheiro da aposentadoria da avó para atrair as vítimas. Foram dois meses de investigação. A partir da denúncia de uma das vítimas, para a polícia chegar até Clenildo Ferreira Mota. Nós passamos a identificar as vítimas. Procedendo às oitivas das vítimas, nós identificamos que esse cidadão, ele realmente cometia o crime de estupro de vulnerável há algum tempo, com aqueles meninos ali da comunidade. E ele se utilizava de vantagens econômicas. Ele oferecia vantagens econômicas para esses adolescentes. Clenildo atuava como coroinha de uma igreja católica no Zumbi. O autor da denúncia, um adolescente de 13 anos, disse à polícia que era violentado sexualmente desde os 11 anos pelo suspeito. Além dele, a delegada da DEPCA falou que o homem é suspeito de estuprar mais três meninos, hoje com 14, 15 e 16 anos. Segundo a polícia, Clenildo usava o dinheiro da aposentadoria da avó dele para atrair e convencer os adolescentes a manterem relação sexual com ele. Todos eles sempre foram motivados pelo oferecimento de pequenas dádivas, pequenos presentes, que para uma criança que não tem pouco ou não tem quase nada, dois, três reais, um lanche, é muita coisa. Clenildo foi indiciado por estupro de vulnerável e seguiu para um presídio da capital. As vítimas do suspeito já recebem atendimento psicológico. E a polícia ainda apura os motivos do tiroteio no sábado, sábado à noite lá na Ponta Negra. Dois homens morreram, houve confusão e correria. Era noite de sábado quando os dois homens começaram a discutir. Algumas pessoas que passeavam pela orla da Ponta Negra filmaram a confusão que terminou em mortes. Em nota, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, em Plurbe, que administra aqui o espaço da Ponta Negra, disse que o homicídio ocorreu depois que começou uma briga entre os dois homens ainda na área da praia. Ao chegarem ao calçadão, eles trocaram tiros e um deles morreu na hora. A polícia ainda investiga as versões dos depoimentos sobre as mortes. O essencial agora nós estamos atrás de provas técnicas, né? Como imagens, né? Tanto de ciópsis e de outros locais também que possam ter imagens, porque as versões ainda estão um pouco conflitantes. Ederson Conceição dos Santos, de 26 anos, foi a primeira vítima. Ele foi atingido por sete tiros. Já Maicon Rodrigues Gomes, de 32 anos, que era amigo de Ederson, se jogou do alambrado do complexo turístico e caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros, mesmo baleado. Ele foi socorrido no local por agentes do SAMU e levado em estado grave ao Hospital João Lúcio. Na tarde deste domingo, Maicon não resistiu. Segundo testemunhas, havia policiamento no local, mas tudo aconteceu muito rápido. Quando começou os tiroteios, todo mundo começou a sair correndo, e o pessoal que estava ali embaixo também, porque o rapaz se jogou dali. A gente não sabia que eles tinham matado um rapaz aqui também. Na hora que o rapaz se jogou, foi que todo mundo entrou em pânico e saiu correndo. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e é investigado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O tiroteio assustou quem costuma frequentar o local. Assusta sim, porque aqui nós trazemos nossa família para se divertir, curtir o dia, né, o domingo. Para mim é um feriado, porque eu passo a semana trabalhando, então esse é o dia que eu posso estar aqui. Mas eu creio que pela paz do dia tem segurança. Mas assusta sim. Um motociclista morreu em um acidente de trânsito em uma área que ainda está em obras, na Avenida das Flores, na Zona Norte da capital. Fred Rocha traz as informações. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Pedro Antônio Freitas, de 26 anos, pilotava uma moto quando bateu em um trator que estava sendo usado nas obras da Avenida das Flores. Ele ainda foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Um adolescente de 16 anos que estava na garupa ficou ferido e foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, que fica aqui mesmo na Zona Norte. O motorista do trator não foi localizado. Eu cheguei a perguntar dos funcionários que estão aqui na obra, mas eles não quiseram ou não souberam informar quem estava conduzindo o trator. O caso é investigado pela polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Seguir pelo menos quatro casas correm risco de desabar na área onde dois irmãos morreram soterrados na sexta-feira, daqui a pouco.